Let's go! Oh! Hum! Hooray! Nossa! Depois de um dia longo de trabalho, o Papai Wolf está exausto! O Papai Bebê Por que você quer transformar ele em bebê? Ele anda muito ocupado! Ele não tem tempo pra descansar! Transformar ele num bebê vai dar uma folga pra ele! Parece que sim! Mas a solução do Wolf vai mesmo ajudar o Papai Wolf? Hum! O que você fez? Você pode descansar sendo um bebê! Eu tenho muitas coisas pra fazer! Não posso ficar assim! Ah! Essa não! Agora o Papai Wolf vai ter que ficar assim por um tempo! Hum! Onde estão seus pais? Quem vai acreditar nisso, Wolf? Oh! O que eu vou fazer agora? Deixa eu te ajudar! Hum! Hum! Oh! Hum! Oh! Oh! Parece que a solução do Wolf não funcionou! Pelo contrário! Acabou causando muita confusão! Opusão! Ah! 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 Eu sei que você quer me ajudar Mas tem que ser da maneira certa O controle remoto pra bebês Vamos ver Como será que o ovo vai dar comida pra Jenny? Seria que a Jenny pudesse comer bem igual a Pandola Bom, que ideia o ovo teve Esse controle remoto pode transformar a Jenny num bebê que você quiser Que incrível! Esse controle remoto do Alien é demais Ai meu Deus! Em quem mais o ovo vai transformar a Jenny agora? Tenho que mostrar pra todo mundo Ah não! Esse não é o controle remoto do Alien Oh não! Tenho que levar o celular pra casa Não! Desculpa, Jenny! Você é a melhor! Eu não quero nenhum bebê além de você! Congelado a tempo! Oh! O que o Alien está fazendo aqui? Posso guardar meus aparelhos aqui? Os bebês continuam brincando com eles! Sim! Olha! Cada aparelho do Alien tem seu próprio poder! Sim! Eu tenho que ir agora! Tchau! Tantas coisas legais! Jory! Não toquem em nada! Oh meu Deus! Lucy pretende desobedecer ao lembrete do Alien! Então isso vai transformar qualquer um em um bebê! Oh meu Deus! O que Lucy vai fazer agora? Demais! Oh não! Este é o preço que Lucy tem que pagar! Uau! Um relógio que congela o tempo! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Quais aparelhos você usou? Para sua sorte, eles apenas estavam invisíveis! Nunca mais use as coisas das outras pessoas sem a permissão delas Sinto muito por causar problemas Esteira transportadora de bebês Hum, essa esteira transportadora parece meio esquisita Essa máquina vai transformar a maçã em materiais diferentes Uau, incrível! Uau! 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 Vamos fazer um carro de chocolate! Não! Quero uma boneca de ouro primeiro! Ai meu Deus, a Jenny já subiu na esteira! Ah não! Ufa, seus amigos ainda não sobem de nada! Ah! 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 BONEQUINHOS SUPER HERÓIS Nossa brincadeira vai ser muito legal! Deixa eu brincar com vocês! Não! Estamos ocupados, Lucy! Hã? Que ideia a Lucy teve! Vou fazer vocês brincarem comigo! Lucy! Esse é o controle remoto da idade! Obrigada! Vamos ver, criançada! Pra que a Lucy vai usar o controle remoto do alien? Se eu for mais velha que vocês, vocês vão ter que brincar comigo! Ai meu Deus! Ufo e seus amigos viraram bebês! A partir de agora, façam o que eu mandar! Uau! As três crianças conseguiram fugir da jaula da Lucy! Fácil! Tchau! 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 Ah não! Crianças, venham aqui embaixo! Eles não estão aqui, mas eu aviso eles quando voltarem! Ufa! Nunca mais vou mudar vocês de novo! Segurança no shopping com o bebê Uau! Nessa época, o Ufa tinha três anos e essa foi a primeira vez que sua mãe o levou ao shopping! Ufa, cuidado! Oi, Dona Wolf! Oi! Quando foi usar o elevador, o Ufa imaginou que era o super-homem voando no céu! Tchau! Ah não! É perigoso, Ufa! Cuidado, Ufa! Você tem que ficar parada com os dois pés no mesmo degrau, senão você vai cair! O que aconteceu? É perigoso ficar preso aí! Lembre de ficar longe daí! Ufa, me ajude a ficar de olho nela! Ai, meu Deus! Ufa era viciado em brinquedos de super-heróis! Então ele sem querer deixou a Lucy aqui sozinha! Ai, que perigo! Oh, Lu! Ela tá bem, mamãe! Graças a Deus, sem problemas! Mas temos que ter mais cuidado! Vamos pra casa! Papai, por que você dorme tanto? O Papai Wolf ainda está dormindo profundamente! Me deixem dormir mais um pouco! Não! A gente tem que ir agora! Tá bom! Vamos para a praia! Ufa e sua família estão brincando de pirata, crianças! O Pirata Ufa está vindo! Papai, acelera o barco! Ah, não! Lucy precisa ser a capitã agora! Lucy! Me passa um tesouro! Não mesmo! Olha aqui! Eu encontrei! O papai está dormindo o dia todo! Ele não vai brincar comigo! Oh! Crianças, o pai de vocês teve que ficar acordado a noite inteira trabalhando! Obrigado! Ah, então foi assim! Mas mesmo ele estando muito cansado, ele ainda levou vocês pra praia hoje! Isso porque ele ama muito vocês! O que a gente pode brincar enquanto o papai está dormindo? Ah! 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 Não escolha o papai errado! Querem jogar um jogo? Você tem que escolher um amigo sem ver! e fazer desafios juntos! E fazer desafios juntos! Por que esse jogo é divertido? Qual papai eles vão escolher? Pronto? Já! Uau, o policial Buu é demais! Eu tenho que escolher alguém melhor! Por que o UFO quer o cronômetro do alien? O UFO está roubando! Vamos ganhar dessa vez! Qual time pintou melhor? Hum! Entre ursas! Parece que não foi como o UFO esperava! E dessa vez, o que o UFO vai fazer? Cada um com o seu pai! Ei! Isso não é legal, UFO! Mas por que juntos a gente sempre perde? Cada um tem suas habilidades e fraquezas, mas devemos jogar juntos sempre! Eu entendi! Sinto muito, pessoal! Que tipo de tesouro o UFO quer emprestado? O papai robô! Esse robô pode brincar com você o dia todo! Agora eu não preciso dele pra brincar! O papai wolf está muito ocupado! Ele não pode brincar agora! Quer que eu jogue? Tá tudo bem, papai! Eu tenho esse robô! 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 O papai robô é muito legal! Quer subir e tirar uma soneca comigo? Não, não! Eu vou dormir com o papai robô! O ufo ainda está bravo com o papai? Vamos ver! Qual é o melhor? O papai ou o robô? O ufo está bravo por eu não brincar com ele! Você pode ler uma historinha? Não preciso de um robô! Me desculpa por não ficar com você antes! Querem tirar uma soneca juntos? Vamos apoiar o trabalho dos seus pais, amigos!